O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a ameaçar a China com mais taxas comerciais sobre produtos chineses que podem alcançar 300 mil milhões de dólares. A ameaça coincidiu com a publicação de números que indicam a diminuição do déficit comercial dos Estados Unidos, em abril, que atingiu o valor mais baixo dos últimos 15 meses. As nossas conversações com a China estão a criar situações interessantes. Vamos ver o que acontece. Entretanto, conseguimos 25% de 250 mil milhões de dólares e tendo pelo menos outros 300 mil milhões de dólares que posso utilizar na altura certa. Mas acho que a China quer mesmo fazer um acordo. Entretanto, a China reagiu, acusando-se Estados Unidos de colocarem em risco o comércio global, virando-se para Moscou, onde já assinou contratos que incluem a participação do gigante chinês das telecomunicações Huawei. A especialista do Centro de Comércio Internacional, Arantxa Gonzalez, afirma que está a reduzir o investimento, que também está a reduzir o comércio internacional e os preços para os consumidores estão a aumentar. Segundo Arantxa Gonzalez, é precisamente isto que qualquer livre de economia aconselha a não fazer se queremos um crescimento robusto, sustentável e inclusivo e que crie emprego. Os efeitos deste braço-ferro já se começam a sentir por todo o mundo, incluindo na Europa. Para prolongar-se, as previsões de crescimento para os próximos anos não são otimistas.